A rua é minha, é sua, de todo brasileiro, nossa festa é na rua. Vem pra festa, vem, que a alegria continua, nossa festa é na rua. Rua da rua, de braços abertos, a rua é o Brasil de perto. Quem tá na rua não precisa de ingresso, o brasileiro convidou o mundo inteiro pra curtir, é na rua. O brasileiro convidou o mundo inteiro pra curtir. Nossa festa é na rua, nossa festa é na rua, nossa festa é na rua. Nossa festa é na rua.